Fala galera, Eric Lodetti na área, prontos para mais um vídeo? Bom, hoje o conteúdo está muito interessante porque sabe a minha sombra que eu faço, que o pessoal fala que é sutil, que é homogênea que tem um degradê bacana, um contraste legal? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você um passo a passo que eu estou fazendo eu elaborei esse desenho, esse dragão todo no freehand depois eu fiz o contorno e vou mostrar aqui para você como que eu faço um pedaço da sombra Então, eu estou trabalhando com uma máquina Sunskin a voltagem é 6 volts, uma magno reta da Whitehead magno reta não é a curvada eu estou usando preto, 50% de preto e 20% de preto no trabalho todo Então, prestem atenção como que eu faço a sombra, como que eu cruzo ela como que eu utilizo o sumi para que ela fique suave, uma passagem de tom bacana e com degradê legal, beleza? Lembrando galera, já curte aí para você não esquecer comenta depois o que você achou desse vídeo para o YouTube mandar esse conteúdo para mais tatuadores que também querem aprender e vê se você não é inscrito aqui no canal isso é muito importante se não for inscrito, se inscreve para me ajudar fechou? agora sim, vamos para o vídeo tamo junto galera fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.